O que você faria caso encontrasse um caderno da morte, capaz de matar qualquer pessoa que tenha seu nome escrito nele? É uma pergunta um tanto quanto capciosa, porque diz muito a seu respeito. Light Yagami é um estudante do ensino médio, considerado o rapaz mais inteligente do Japão. Possui altas notas, responde com precisão às perguntas dos professores e é dedicado, porém, não encontra motivação. Sua expressão é sempre de indiferença e reflete o tédio, que constantemente sente, até, eventualmente, encontrar um caderno misterioso. Ao ler as instruções escritas nele, Light fica incrédulo. Acha impossível alguém morrer de infarto em 40 segundos caso tenha um nome escrito no caderno, enquanto o portador visualiza mentalmente o rosto da vítima. Então, quando tem a oportunidade de testar a veracidade do objeto, fica intrigado ao perceber que, de fato, ele funciona. Logo, o personagem compreende a chance que tem, acabar com todos os criminosos e se tornar o deus do novo mundo. Não demore, Ryuk, um shinigami e o verdadeiro dono do Death Note, aparece para explicar que deixou o caderno cair no plano terrestre de propósito para se divertir um pouco, pois, aparentemente, o reino dos deuses da morte é bem tedioso. Pouco tempo depois do protagonista iniciar seu objetivo de purificar o mundo, o número crescente de mortes inexplicáveis, sobretudo em presídios, chama a atenção da FBI, da Interpol e de um famoso detetive particular, considerado o melhor do mundo. Inicialmente mantendo-se no anonimato, apenas identificando-se como Ellie, o investigador faz rápidas e precisas deduções a respeito do assassino, que consegue matar suas vítimas sem estar presente no local do crime, posteriormente desafiando Light em rede nacional. Kira, como Light, passa a ser conhecido à medida que seus assassinatos ficam populares, mesmo com a ameaça que o detetive representa, e reconhecendo-o como um verdadeiro adversário, continua com seu objetivo de eliminar todos os criminosos, o que resulta em um legítimo jogo de gato e rato, envolvendo questões sociais, certo e errado, definições de justiça e reviravoltas. O conceito do ditado popular, de boas intenções, o inferno está cheio, nunca foi tão bem aplicado em um anime como em Death Note, e isso é certamente um dos fatores que explicam o sucesso da obra. Vejamos, Kira busca matar todos os marginais que existem, pois acredita que assim estará fazendo um favor à sociedade, e sendo honesto, será que não é verdade? Afinal, são bandidos, pessoas que cometeram crimes, assassinatos, roubos, estupros, elas merecem morrer, certo? Esse é um debate extremamente delicado e polêmico. Primeiro, é preciso definir os parâmetros da discussão. Levando em consideração que vivemos em sociedade, a definição de certo e errado consta nas leis, isto é, o que está dentro da lei é certo e o que está à margem dela é errado. Nesse sentido, de maneira geral, matar é errado, pois é um crime. Contudo, essa discussão extrapola qualquer maniqueísmo, ao ir de encontro com a crença e os valores de cada um. Culturalmente falando, é mais complicado ainda, pois a cultura varia de povo para povo, e muda com o passar dos anos. Provavelmente, nunca chegaremos a uma conclusão satisfatória acerca do assunto, porque todos pensam diferente, mas talvez uma maneira de facilitar a resposta seja entendendo a lei como absoluta e responsável por manter a ordem. Dessa forma, se a pena de morte está prevista na Constituição e é aplicada por agentes da lei, ela é justa, se não, é inadmissível. Dito isso, é fácil simpatizar com as ações do Kira. Em uma sociedade onde todo mundo está sujeito a ser alvo de bandidos, somos levados a crer que criminosos merecem morrer independente da justificativa. Mas esquecemos que no caso do anime, um garoto qualquer decidiu por essa noção em prática, sem o julgamento apropriado, sem o consentimento das autoridades e sem sofrer nenhum tipo de consequência. Este é o principal problema com a atitude do Kira. Ele se acha superior aos outros. Acredita ser o único capaz de decidir o futuro dos indivíduos. Porém, isso nem chega a incomodar em um primeiro instante, pois parece que ele está fazendo algo bom. Aceitamos a motivação do personagem, pois nos identificamos com ele. No começo, Light não parece ser um rapaz ruim, com tendências homicidas, por exemplo. Na verdade, sua ambição era, assim como seu pai, entrar na polícia e lutar por justiça. Mas encontrar o Death Note, obviamente, não estava em seus planos, e a partir desse momento, o personagem nunca mais foi o mesmo. A degradação do personagem é gradual e muito orgânica. Não é possível afirmar se ele tinha um lado negro adormecido e o caderno despertou, ou se ele foi se transformando até atingir a decadência. Entretanto, é seguro afirmar que ele nem sempre foi o Kira. O plano do Light realmente começa com boas intenções. Tornar o mundo um lugar melhor, mesmo que através de um método completamente extremo. Sua perspectiva se baseava em os meios justificam os fins. Contudo, ao ser confrontado por alguém tão inteligente quanto ele, o Kira deixa de lutar em tese por uma boa causa e passa a agir por puro ego. Se perde em meio à sua jornada por querer vencer a todo custo. Decidido a derrotar Ellie, Light se mostra uma pessoa dissimulada, mentindo e passando por cima dos outros, sem pudor. Os manipulando e os usando para cumprirem sua vontade. De repente, o seu sonho de construir um mundo melhor abre espaço para o seu desejo de subjulgar seu inimigo. Por outro lado, como dito anteriormente, Ellie é o melhor investigador do mundo, e não é difícil de acreditar nisso. Ele é inacreditavelmente pespicaz, e possui um senso de dedução altamente apurado, apesar de possuir características peculiares que vão de encontro ao estereótipo de detetive, e nos enganam à primeira vista, como o fato de ser viciado em doces, comer o tempo todo, sentar de maneira estranha acreditando que dessa forma terá maior capacidade intelectual, segurar objetos com as pontas dos dedos e andar sempre descalço e inclinado. A primeira aparição do Ellie, embora através apenas de sua voz, é didática quanto a apresentar o personagem e mostrar do que ele é capaz. Em poucas palavras, o detetive chega a conclusões certeiras a respeito do Kira, além de conseguirem pôr presença, mesmo não estando fisicamente no local. Após constatar de que país é o assassino, e posteriormente usar um troque para descobrir de que região do Japão especificamente Kira estava atuando, Ellie não demora para perceber que o criminoso tem acesso ao banco de dados da polícia e a um estudante. Com artimanhas muito bem elaboradas, a cada episódio, Ellie desvenda um mistério a mais sobre Kira, até chegar no seu único suspeito, Light e Agami. A dinâmica entre os dois é muito interessante, pois ao mesmo tempo que Light sabe finalmente quem é o Ellie e tenta encontrar um jeito de matá-lo sem levantar mais suspeitas, percebe-se que Ellie tem certeza de que Light é o culpado, mas não consegue provar. O curioso é que os dois são bastante parecidos. Em outras circunstâncias, provavelmente teriam sido melhores amigos, como foram em determinados momentos da história. Light acha que está fazendo justiça ao matar criminosos, e Ellie acredita que para fazer justiça vale tudo, ou seja, ambos são capazes de utilizar métodos extremos para provar o seu ponto de vista, e por isso, não temos mocinhos ou vilões. Kira é claramente um anti-herói, porém, o detetive não é inocente. Se for preciso usar um sujeito condenado à sentença de morte para descobrir algo a respeito do caso, ele usará. Se for necessário prender uma garota que ele pensa estar envolvida com um serial killer, mesmo sem provas suficientes para incriminá-la, ele aprenderá. A conclusão é que independente do que estão fazendo e de como estão fazendo, se é certo ou errado, ambos têm sua própria ideologia e estão dispostos a lutar por ela. Assim, Kira e Ellie podem ser considerados os dois lados de uma mesma moeda, por terem pontos de vista diferentes, mas agirem de modos semelhantes. Eventualmente, acabamos gostando mais do Ellie porque ficamos fascinados com suas suposições e com sua maneira excêntrica de se expressar. Ele é cativante, contrariando todas as expectativas, mas analisando friamente, é um personagem bem distante do público. Por mais legal que seja vê-lo adivinhando os passos e as intenções do Kira, muitas situações são claramente forçadas para torná-lo incrível, no sentido literal da palavra, porque não dá para acreditar que um ser humano possa raciocinar de tal forma. Contudo, é compreensível, pois primeiro, ele é o melhor detetive do mundo e, portanto, precisava fazer jus ao seu título. E segundo, resolver o caso Kira seria praticamente impossível para qualquer investigador na vida real, por melhor que fosse, já que o assassino conseguia matar à distância e não deixava rastros de sua existência. Logo, se o Ellie não fosse um indivíduo singular, não teríamos história. Era necessário um personagem fora da realidade, capaz de descobrir com certa facilidade os planos do Kira apenas com o poder da intuição. Além do mais, outro fator que distancia o detetive da audiência é sua falta de passado, visto que sabemos muito pouco a respeito dele. Na verdade, quase nada. As informações são muito vagas e, às vezes, passam desapercebidas. E mesmo juntando todas as que a trama fornece, ainda fica difícil se identificar com o Ellie. Não é fácil entender suas motivações. Nós só aceitamos. Em contrapartida, Light, em um primeiro instante, é muito mais próximo do público-alvo, pois começa como um estudante que acha suas aulas chatas, encontra um caderno sobrenatural e decide fazer o bem. Ou seja, é muito mais fácil se identificar com ele a princípio. Mas conforme vemos o seu desenvolvimento e as atrocidades que comete por mero capricho, essa identificação torna-se repulsa. Light e a Gami se tornam um monstro e só no final, nos lembramos que ele ainda é humano. Como na maior parte do anime estamos testemunhando o garoto mais inteligente do Japão contra o melhor detetive do mundo, planos bem elaborados não faltam. Às vezes, vemos um personagem adivinhando o próximo passo do outro e se questionando se o seu adversário imaginou que isso aconteceria. É deveras paranoico, mas demonstra como cada um está focado em vencer o outro, o que inclusive fica explícito em um jogo de tênis. Ele acredita que com esse jogo pode confirmar se Light é ou não o culpado. Por sua vez, este último entende as intenções do seu adversário e fica em dúvida se deve ou não vencer a partida, levando em consideração qual dos dois resultados o tornaria menos suspeito. Este é o tipo de confronto que vemos durante todo o anime, o intelectual. Há até uma cena de luta, mas só para mostrar que ele sabe capoeira. Porque o mais importante o que torna a Death Note imprescindível é o embate psicológico entre Ellie e Kira, que proporciona várias reviravoltas muito inteligentes, principalmente por parte do Light, que mostra ter um raciocínio lógico e rápido, consegue antecipar os passos do seu inimigo, manipula para realizar seus desejos e não aceita perder. No entanto, é preciso dizer que o anime acaba decaindo no final e é de certo modo compreensível dado o que acontece no clímax da história. Depois de um evento específico, passamos a acompanhar uma trama quase que completamente nova com outros personagens. É relativamente interessante, contudo, não é a mesma coisa. Sem contar que o Kira ainda é descaracterizado no desfecho da obra. Como mencionado anteriormente, não é possível afirmar se Light sempre foi inescrupuloso ou se tornou por causa do caderno da morte, mas durante boa parte da história, ele é assim. O anime nos transmite o sentimento de que ele é invencível, que não deixa seu orgulho transparecer suas fraquezas e principalmente que não deixa ser vencido. Então, quando no final vemos que irá chorando, implorando e se humilhando, a sensação é de que esqueceram quem era o personagem e o que o tornava tão excepcional. É possível perceber a intenção do autor, mostrar que apesar de tudo e que mesmo se considerando um deus, Light era só um homem. Mais do que isso, um ser humano cheio de falhas, frágil e com medo. Porém, praticamente em momento algum, essa faceta mundana do protagonista foi explorada ou realçada para fazer sentido no final. Vez ou outra, ele parecia nervoso com algum plano e levemente inseguro com o avanço das investigações contra ele, mas não foi o suficiente para dar base ao completo e total desmoronamento da sua imagem autossuficiente, egocêntrica e inabalável. O estranho é que apesar do final ser uma quebra de expectativa, dentre diversos vários motivos porque não respeita a essência criada do protagonista, talvez nenhum outro ficasse tão condizente com o anime. A cena derradeira com Light caminhando todo ensanguentado, tentando fugir com o Ryukyu observando sob uma trilha sonora melancólica é linda e muito emocionante. Consegue capturar e sintetizar com eficiência toda a atmosfera dos 37 episódios. Death Note com certeza não se resume ao confronto entre Ellie e Kira, mas certamente é o que mais chama a atenção na obra. A relação dos dois evolui para algo próximo da amizade e é tão natural que quando nos damos conta, um está enxugando os pés do outro como símbolo máximo de humildade e talvez de aceitação da derrota. A conclusão do arco de ambos é marcante e muito comovente. Kira e Ellie podem não ter se dado bem em um primeiro momento, mas sabiam as verdadeiras facetas um do outro e mesmo assim se tornaram companheiros, parceiros de trabalho e até amigos. Claro que boa parte era fingimento. Os dois queriam acima de tudo vencer. Porém, o sentimento de admiração e respeito era mútuo. O sentimento de